Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais! Haha! Eu sou o Pedrinho! Hi, guys! Pessoal! Hi! Nesse vídeo nós vamos reproduzir aqui uma cena do novo filme da Barbie. Hi! Vocês assistiram o novo filme da Barbie? Ó, essa minha amiga aqui é a Barbie. Haha! Tá representando a Barbie aqui, já coloquei uma carinha mais feliz nela. E aí, pessoal, eles estão andando aqui no calçadão na beira da praia, né? Só que eles estão usando um patins, tá? Andando de patins e tal. E daí a Barbie fala assim pra ele, né? Eu tô representando quem? Haha! Não falei, né? Eu falei que ela é a Barbie, mas eu sou quem? Aí ela fala assim, nós precisamos de roupas normais. É mesmo? Precisamos de roupa normal? Uh, é verdade! Então vamos atrás das roupas normais. Então vamos lá! Aí eles vão lá pra uma loja que tem perto aqui, ó, do calçadão, né? E tal, entram aqui, ó, na loja, vão lá pro fundo. E aí, olha só, eles acham aqui umas roupas muito legais. A minha amiga aqui, ó, a Barbie vai colocar. Deixa, opa, peraí, peraí. Opa, tá de ficha aqui. Deixa eu deixar ele aqui. Isso, vai colocar esse chapéu. E essa roupa aqui, ó. Ah! E daí já vai ficar super feliz. É, pessoal, porque essas roupas aqui são do filme da Barbie, né? Muito legal, ó. Agora vão colocar aqui em mim esse chapéu, que o Ken coloca esse chapéu. E aí eles já ficam super felizes. E aí eles saem da loja e tal. Daí de repente, bem, soltam o alarme. O que aconteceu, minha gente? Vocês estão saindo, saindo pagar. Ah, precisa pagar, pagar. Aí, a Barbie e o Ken, oh, não, oh, seus, precisamos pagar, mas nós não damos dinheiro. E aí eles saem correndo. Ha, 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 ha. Ah, e o que que acontece? Lógico, são presos, né? Porque saíram sem pagar. Não pode comprar as coisas sem pagar e sair assim. Ha, 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 ha. Ai, ai, ai. Mas então foi isso, gente. Foi pra usar aqui essas novas roupas aqui, que são presentes grátis aí do Toca Life World. Ha, ha. Ah, e eu recriei aqui essa cena do novo filme da Barbie. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí o seu super like. Se inscreve aqui no canal também, pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E claro, não esquece, você é incrível. Ha, ha. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.